Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, nesse tempo da campanha da fraternidade, nesse tempo da quaresma, eu gostaria de propor a vocês que fizessem o maior esforço para serem fraternos. Cada um procurar ser um promotor da paz. E assim, aos poucos, nós vamos aumentando essa cultura da paz em contraste com a cultura da morte que está reinando no nosso meio. Cabe nos cultivarmos a cultura da paz. Como? A campanha, a quaresma, nos coloca nesse campo. Na oração, na fraternidade, nessa esmola, nessa abertura do coração para o próximo, tudo isso nos leva a um cultivo da paz, o cultivo da ternura, do respeito, da moralização do ser humano. Então, é o que a igreja propõe a todos os católicos e as pessoas de boa vontade. Que sejamos verdadeiramente irmãos, porque Cristo nos fez irmãos, respeitando a todos, pensando diferente, mas sabendo que somos seres humanos amados por Deus. Portanto, sejamos, pois, transmissores desse amor que vem do alto. Música Obrigado.